Oi gente, bom dia iniciando mais um vlog pra vocês, estou aqui com a minha irmã Mel, Rian, Pietra ali na frente está o esposo dela e o meu esposo a gente está indo agora conhecer, no meu caso e deles, conhecer o mercado dos peixes eu estou né, porque o cara já conhece e o Wesley também já conhece, só que reformaram lá e a gente está indo lá e eu vou mostrar tudo pra vocês mamãe, mamãe vai na praia e é isso, chega lá o almoço de tudo chegamos aqui no mercado, e aí amor, lotado né? lotado meu amigo, olha aí estacionamento, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês um pouquinho olha Jeff, não dá um garotinho? R$30,00? R$30,00? e as piaba? dá R$20,00 dá R$20,00 vem filha pay piaba iaba, canta ichido, não boto muito nós vamos usar um can делinho texted r$30,00 2 adversárias итог aqui tem o 3 0,5kg ou esse não come então vocês ele come o camarão quer dizer depende de como vai ser feito porque lá onde a gente comeu era só na água aí também realmente é o box 21 ele está comprando mas aí você tem que marcar de ir para São Paulo também a Mel está falando a gente vai depois tem um quilo de piaba para vir ainda o Caio já deu de conta aqui em tudo eu gravando aqui dentro você já deu de conta aqui na lagosta nossa, é delícia camarão, essa eu gosto mais de camarão é amor e aí amor, está achando o que? bom e a companhia? boa é bom fazer sucesso nesse vídeo que é para os dias temporais e aí, o que é que você está achando? muito bom amando não pode não pode ganhar de pobre não é é tá Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, ó, estacionamento imenso, ó. Fala aí, amor, deixa eu perguntar. R$10,00. Até? Meia-noite. Pois é, vale a pena, olha o tamanho. Segurança ali, segurança. Como foi que tu achou, amor? Eu perguntei o cara ali, o primeiro eu paguei, em duas horas, foi três horas, R$24,00. Foi mesmo? Foi. E é isso, agora vamos passear, andar aqui na beira-mar. Sete e meia pra oito horas, né? Saindo de casa do seu horário. Entendeu? Porque... Seis da manhã, todo mundo de pé, então, hein? Não, eu sou tranquilo, sete horas, com o bordeiro, tomo banho. Eu acordo sim. O Rian nem dormiu. Não, eu dormi hoje, eu dormi hoje, não? Não, eu dormi, eu dormi onze e meia. Não, Pedro, de manhã. Aí você não dormiu mais? Não, aí a gente ficou até... Até umas cinco horas da manhã. É, aí depois das cinco eu fiquei acordado. Vai tirar a foto ali no nome, vocês? É, e o nome ali. Hã? Olha aí, gente, ó. Aqui é lotado, esse horário pessoal. Fazendo caminhada, curtindo, sinal de tarde. Filho, ó. Filho, aqui perto do Rian, ó. É, é difícil. Olha que linda esse cachorro. Vou pegar um riozinho, uma sarmozinha, que pode um pulveriza aí de pronto. Vem, filha, espera. Entendeu? É, por fim, o dinheiro. Gente, ó. Estamos indo aqui na feirinha aqui da Feira Mar. Vem, amor? Não, não. Olha assim, ó. Aqui, ó. Maratinha, você leva dois aqui, agora estão aqui. Não. Ó, vamos ali, filha. Olha a feirinha. Pega a mão do pai, pega. Pega a mão da tia. Não, quer não, quer não, quer não, vamos. Ó, gente, aqui é a feirinha da Beira Mar. Dá a mão, filha. Deixa, 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 deixa. É bonito, chegou uma pecorna. Pietra. Tá ligado? Isso ali, ué. Eu que não bebo, né? Ju, ué. Isso ali. Ei, filha. Mostra o cachorro. Não, tá. E aí, Caio, vai dar uma olhadinha, depois vamos dar uma volta. Olha, gente, aqui, ó. Gastonha? Vai, amor, vou esse negócio. Fih, ó. Como que é? Bolsas. Aqui, ó, lembrancinhas. Bolsas. Saídas de praia. Aqui, ó, castanha. O que você encontra aqui, na Beira Mar, na Perinha, ó. Aqui, ó. Acordar um posteira, correntes, capulares, tudo, tia. Quer não, obrigada, amor. Amor, é pra ali, ó. Pra lá. Meu Deus, eu tô aqui. E se não, né? Olha pra ver. Olha pra ver. Olha pra ver. eu acho que aqui deve ter desculpa ali os caixão ele é ali não o pintinho que ela vê na feira ele anda morreu não sei o que lá fica aqui Pieta gente olha que ficou legal vem cá Caio vem Pieta vamos e briga com você abre aí Caio filma aí morreu o que? não zelo criança não paga nada obrigada eita mostra a caixa pra Mel a caixa do caixão lá abre aí Mel pra me filmar tua reação se é bom tu larra pra um amigo abre aí vai pra sua amiga gostou gostou né quanto irmão? 15 reais é um bom prazer imagina o pessoal abre tua malavé do poe é um bom presente vamos pensar é meu tem que se adaptar olha o pilão olha o pilão isso é bolo de rolo não é rocambole mostra aí no vídeo bolo de rolo rolo de rolo ah é verdade é porque essa é toda inteira a quebrada tá comando essa quebrada é 25 mil ela é mais banda mas funciona do mesmo jeito funciona do mesmo jeito tem cartãozinho? muita coisa gente ó deixa eu dar um brinco essa aqui essa aqui essa aqui essa é mais doze essa é mais doze gente tá tudo mudado aqui os boxes ficou muito melhor assim tudo arrumadinho ó aqui ó aqui ó aqui ó a castanha quebrada quebrada também né não né pergunta quanto é quanto é quanto é quanto é quanto passa você tem o cartãozinho daqui? não tem não valeu vem filha você quer pegar a linha pra botar numa porta? é